Duas mulheres foram presas na fórmula por servir comida misturado com maconha em festa de casamento. A noiva da cerimônia e a mulher responsável pelo buffet da festa foram presas pela polícia local. E tem que ser presa mesmo! Olha, pessoal, não sei, mas parece que tem gente que gosta de fazer coisa errada e acha que a polícia nunca vai prender ele, ou ela, né? Até que um dia a polícia prende. Eu não sei o que algumas pessoas têm na cabeça. Essa bobice de gostar de fazer coisa errada. Eu não estou dizendo todos, mas algumas pessoas no mundo gostam de fazer coisa errada e acham que a polícia nunca vai prender. Até que um dia a polícia prende. Até que um dia a pessoa é presa pela polícia. Duas mulheres presas por servir comida misturada com maconha em festa de casamento. E ainda acha que a polícia nunca vai descobrir. Faz coisa errada e acha que a polícia nunca vai descobrir. Mas é claro que mais cedo ou mais tarde a casa cai. Como diz o ditado popular. É claro que mais cedo ou mais tarde a polícia descobre. Não quer ser preso na cadeia? Não faça coisa errada. Diminui bastante a probabilidade de ser preso. Tem gente que faz coisa errada e acha que a polícia nunca vai descobrir. A polícia vai descobrir sim. É questão de tempo. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano, ou pode demorar mais, ou pode demorar menos. Mas a polícia vai descobrir sim. Será que essas duas mulheres acharam que a polícia nunca iria descobrir isso? É claro que iriam descobrir. Mas cedo ou mais tarde descobrem.